Um motorista bêbado causou um acidente em nossa cidade. Um motorista bêbado foi responsável por mais um acidente de trânsito em Indaiatuba. A colisão ocorreu na tarde de sábado no cruzamento das ruas Bernardino Bonavita e Tangará na Vila Havaí. O motorista, que apresentava sinais de embriaguez, não respeitou a sinalização e bateu contra outro veículo. Os dois ocupantes não se feriram. Levado à delegacia, o homem responsável pela batida pagou fiança e foi liberado pelo delegado de plantão.